Então vamos lá, esse é o último giro da bolsa do mês de setembro, número 4 se não me engano E hoje o negócio tá foda, sério, tá muito legal, a gente vai falar sobre várias coisas interessantes Então antes de começar eu queria dizer que se você é mulher, comenta pelo amor de Deus Porque tem 7% só de mulher, tem que mandar para suas amigas, tem que fazer alguma coisa É inaceitável o giro da bolsa ter só 7% de mulher, enquanto o resto do canal tem mais de 40% Fiquei chocado com essa estatística E você que não é inscrito nesse canal, já deixa o like, já se inscreve E se no final do vídeo você achar ruim, você tira o like A gente vai falar sobre as principais notícias da semana Então bora lá, hoje a gente tá em casa, a gente não vai ter dificuldade nenhuma pra fazer Eu adoro poder fazer em casa que eu posso pesquisar bem mais pra conversar com vocês E aí fica bem mais completinho o programa Então vamos lá Nessa quinta é a quarta alta seguida do Ibovespa Que já avança mais de 7% desde o fundo que a gente chegou em agosto Hoje ele acabou caindo por causa da notícia da guerra comercial da China com os Estados Unidos Que tá estudando agora, os Estados Unidos estão estudando agora colocar impedimento Pra os americanos investirem na bolsa chinesa Cara, é simplesmente absurdo Eu não gosto dessa política americana Eu sei que muita gente vai me criticar porque eu tô falando nisso Mas eu não gosto, acho que os Estados Unidos estão se doendo Porque muito provavelmente nos próximos anos A tendência é que a China passe sim Os Estados Unidos, eu tô começando a achar que isso é inevitável E os Estados Unidos ficam com essa tretinha, esse negócio de querer segurar isso de alguma forma Pelo menos essa é a minha visão das coisas Eu sei que envolve bem mais que isso, que a China também não é santinha Mas assim, essas coisas de querer influenciar no mercado Querer influenciar onde você pode comprar suas ações ou não Eu já acho que pulou o corguinho, né, negado? Não faz sentido nenhum pra mim Então a gente tá com 105 mil pontos, tá? 105.077 pontos Esse é o volume financeiro negociado Dessa semana foi de 12,036 bilhões de reais Cara, foi muito bom esse mês pra bolsa, tá? A gente cresceu realmente 7% Tá? Simplesmente incrível Apesar de uma quedinha que teve aí hoje, na sexta-feira Tem uma quedinha, mas foi mínima Nada que vai influenciar demais, não Então vamos lá Então o desdobramento da 5, edição final Dessa saga aí que levou, sei lá, há quanto tempo pra se efetivar Enfim vai acontecer Isso é bom pra mim que tô com 5 na carteira Porque a gente sabe que a sardinhada não pode ver uma ação desdobrar Que quer comprar Mesmo sendo, trocando 6 por meia dúzia Muita gente quer Então assim que anunciou que após o desdobramento da proporção de 1 para 4 O capital social aumentará 17.637.203 Para 70.548.812 ações E as ações provenientes do desdobramento Participarão com igualdade de condições com as já existentes Incluindo todos os benefícios como dividendos e outros Que vierem a ser distribuídos a partir de dia 1 do 10 Os acionistas vão ser creditados nessas ações no dia 30 de setembro A gente vai ser creditado nessas ações Eu tenho 5 em carteira Então vou ser creditado nas minhas novas ações E esse como, tô comemorando como se mudasse alguma coisa Mas não muda nada Mas como todo mundo sabe Sempre tem aquela elevadinha da sardinhada Que acha que a ação ficou barata e começa a comprar E eu tô contando com isso aí Porque talvez eu queira rever minhas posições aí em 5 Brincadeira, eu não vou mexer tanta coisa Mas talvez eu mexa alguma coisinha As ações vão passar a ser negociadas em ex-dividendos No dia 1 do 10 Também importante pra quem tem aí em carteira Então uma notícia que tava todo mundo esperando E que pipocou aí o mercado E essa foi foda Foi a Delta Airlines vai vender a participação na Gol E comprar a Latam Crocodilagem fodida mesmo Vai vender e comprar ações da concorrente A Delta Airlines anunciou ontem Que foi na quinta-feira, no dia 26 Que venderá a participação na Gol G-O-L-L-4 Além do mais, a americana revelou um acordo Pra comprar 20% da empresa chilena Latam Airlines Por mais ou menos 1,9 bilhões Além disso, a Delta ainda avisou Que vai investir mais de 350 milhões E atualmente ela tem uma Vai investir mais de 350 milhões de dólares na Latam E hoje ela tem uma fatia de 9% da Gol Então é uma notícia aí seríssima Um negócio complicado E com esse investimento e tudo mais A Latam decidiu que vai deixar a aliança A Aliança Onward Que tem como principal companhia A Onward, a American Airlines Talvez até volte o nome anterior Será que vai voltar pra Latam? E a Latam espera com isso Diminuir sua dívida em até 2 bilhões Até 2025 É uma excelente notícia aí Pra quem tem Latam Acho difícil porque ela não tá aberta No mercado brasileiro de ações Não tá aberta no Ibovespa Mas tá aberta lá E com essa notícia ela subiu mais de 30% E a Gol no mercado internacional Ela despencou 10% E no Brasil ela caiu 6,51% No fechamento de hoje, cara Uma péssima notícia aí Pra quem é acionista de Gol Essa saída da Delta Airlines Na minha opinião já indica Que tem alguma coisa de muito errado Com a empresa A Delta é uma parceira da Gol Há um tempo relativamente grande Se eu tivesse Gol Nesse momento eu estaria repensando As minhas posições da empresa Acho que pode complicar bastante E pra Latam Pode ser uma puta ajuda aí Outra notícia Que o mercado ficou maluco hoje É que o Alaska aumentou A participação na Braskem Em 5% Através do fundo de investimento deles Que é o Alaska Investimentos E ele atingiu uma participação De 17.284.300 papéis Que corresponde a 5% Do total emitido da Braskem Apesar disso Muita gente ficou meio assustada Será que o Alaska está querendo votar Está querendo ter voto no conselho Está querendo mexer na empresa O Alaska deixou bem claro Que o aumento de participação Tem como objetivo principal A realização de operações financeiras Sem alterar a composição Do controle da companhia Então ele avisou isso pra Braskem Que ele não vai mexer na companhia Que ele simplesmente está realmente fazendo Um investimento de fundo E não está pensando Em controle acionado E nada disso E não está querendo mexer em nada Na estrutura da companhia Que é realmente se tratando de investimento Com essa notícia É óbvio que com o Bredão Botando dinheiro O Braskem deu uma subidinha De 1% Pra mim não muda nada Minha opinião sobre a empresa Se ele estivesse falando Que ia mexer nela Talvez eu até repensasse Mas só essa notícia Pra mim não significa nada Agora a notícia que eu sei Que você está esperando Que eu vou colocar lá no título Com certeza, cara É o IPO de Vivara Pra quem não sabe Eu vivo numa caverna Vivara é uma das principais Joalherias do Brasil Na verdade ela é líder de mercado Então a varejista de joias e relógios Obteve um lucro líquido De 186 milhões Nos primeiros 6 meses desse ano Alta de 142% Em relação aos 76,8 milhões Registrados no mesmo período de 2018 Tá, você vê que ela cresceu 142% bem perto de abrir o IPO O que significa isso? Significa que muito provavelmente Esses números Eles estão meio inflados Eu tendo a pensar que a empresa Não cresce do nada Ainda mais uma empresa consolidada 142% de uma hora pra outra Ela começou ou a documentar Como na hora de abrir a IPO Você tem que ter uma auditoria Então eles tiveram uma auditoria interna Com certeza E começou a ter que dar mais moral aí Pra esses números Então o lucro antes dos juros e impostos Depreciação e amortização Mais conhecido como EBITDA Não sei porque que essa pessoa Escreveu isso desse jeito Atingiu 223 milhões Uma alta de 87,3% Cara, tá lindo esses números, né? E a reserva das ações dela Vai até 7 de outubro Pra quem quer entrar O valor mínimo pra investidor de varejo Que é essa galerinha igual a gente Que não é CNPJ, né? É de 3 mil E o máximo de 1 milhão Você pode comprar no mínimo 3 mil no máximo 1 milhão O preço por ação vai ser fixado No dia 8 de outubro E as ações começaram a ser negociadas Na bolsa no dia 10 de outubro Com o código VIVA3 Ficou legal, né? O código deles A Vivara definiu a faixa de preço Por ação entre 21,17 E 25,40 centavos por ação De real, tá? Ao considerar o valor médio De 23,29 por ação A rede de joalherias Pode arrecadar aí Até 1,65 bilhões Na oferta base Se houver apetite suficiente Do mercado A empresa pode levantar Até 1,98 bilhões A Vivara destaca Eu já falei pra vocês Que ela é líder Eu já sabia Que ela é líder De especialismo Tanto em termos de receita líquida Quanto em termos de número De lojas físicas E próprias A empresa diz que Não tem concorrente direto No segmento em que atua Pois combina Pilares de luxo Acesso e reconhecimento Possuindo a faixa Que pode variar De preço De 150 reais Até 100 mil E é bem verdade isso Eu compro bastante É joia Eu acho legal Como presente E eu costumo conhecer O produto da Vivara Eu acho um produto Bem interessante Apesar de eu achar Que fica muito atrás Da H-Sterne Em qualidade É uma empresa Que tem uma qualidade Até interessante E realmente Eles tem preços Bem baratinhos Você consegue lá E comprar uns colarzinhos Às vezes de 500 reais E tudo mais Que não é tão comum De se conseguir Na Vivara Então nos últimos 10 anos A Vivara cresceu De uma maneira consistente Em termos de receita Inclusive durante A crise econômica E o mercado de varejo Diante de um cenário Promissor nos próximos anos Em razão do potencial aumento No índice de confiança Dos consumidores Se o crescimento econômico Se o crescimento econômico deslanchar Ela vai bamburrar É basicamente isso Mas aqui nesse momento Vale lembrar que as empresas Só dão notícias voas Sobre elas O que que acontece A gente não tem Nenhuma outra empresa Do mesmo mercado Que a Vivara Reserva em ouro Eu sei que a Vivara É uma empresa gigante Eu sei que ela é muito boa Eu sei que os índices São ótimos Mas como eu não tenho Como comparar Por hora Por hora Eu não sei Talvez eu tenha acesso A alguma outra notícia A algumas empresas Lá de fora Talvez eu faça um relatório Melhor pra mim E talvez eu entre nesse IPO Mas por hora Eu não vou entrar no IPO Com as informações Que eu tenho agora Porque eu estudei pouco Então infelizmente Eu não posso dar pra vocês Ainda o meu parecer Se eu vou entrar ou não Se eu for entrar Vocês vão ver Porque tudo que eu faço É público Nessa carteira de vocês Eu entraria nela Então tudo que eu faço É público Vocês vão poder acabar vendo Mas por hora Eu não vou entrar Agora Uma notícia fantástica Pra Banco do Brasil Quem tem aí BBAS3 Na carteira Ele fez uma parceria Com o Banco Suíço UBS Acho que vocês conhecem O Banco Suíço Ele é muito forte E ele pode abrir aí Um banco de investimento E talvez até uma corretora Pro varejo Então em breve Talvez a gente veja Aí uma corretora Do Banco do Brasil Então depois de assinarem O memorando de entendimentos Essa semana Que é como se diz Uma parceria O Banco do Brasil E a UBS Estão debruçados Em concluir Para a conversa Em torno da parceria Na área de um banco de investimento Ainda esse ano O objetivo do futuro sócio É colocar a Joinventory De pé Em meados de 2020 Considerando o prazo De análise Por parte dos órgãos reguladores Então até no máximo Ano que vem Quem vai controlar Essa parceria Vai ser a UBS Que vai ter 50,01 E seria a controladora Dessa holding Que eles vão abrir juntos Por que eles fizeram isso? Porque o Banco do Brasil Ele tem muita influência estatal Ele não quer deixar Na mão dele Ele mesmo Está se precavendo Da influência estatal Então o Banco O público aposta Na União Com o Banco Suíço E para poder começar A competir Com o BTG Pactual E o IGP Morgan Os analistas Que acompanham Esse setor Vêem o negócio do BB Como o UBS Como um passo Extremamente positivo Até mesmo porque Com a migração De recurso De renda fixa Para a Bolsa E meia queda De juros no país Todo mundo sabe Que a Selic está em 5,5% O chamariz para empresas Capitarem recurso Via oferta de ações Aumenta Entendendo Um horizonte favorável Para os bancos De investimento Nos próximos anos O ano de 2019 Por exemplo Pode ser o melhor Para esse mercado Desde 2007 Quando houve Um boom no setor Com 70 bilhões De ofertas Então eles pretendem Abrir um banco de investimento Que auxilia justamente Na abertura de IPOs E tudo mais E talvez até uma varejista E quem sabe a gente Não possa em breve Comprar ações Por uma corretora Do Banco do Brasil Apesar das notícias Para mim Serem as melhores possíveis Porque essa holding Vai ficar no controle Eu acho isso excelente Eu não entraria Em Banco do Brasil Porque Tem influência estatal Então ainda Como a influência estatal É muito forte Apesar de eu ter BBBSE 3 Que é a seguridade Eu ainda não quero Ficar mais exposto Em nada estatal Não gosto da ideia Para quem gosta Do mercado Galera Uma boa notícia Para quem tem carteira Mais linda ainda Então Uma notícia muito boa Também Cara Parece que só tem notícia boa Hoje ou será que foi Eu que selecionei assim Agora vocês ficam Na dúvida Mas acho que só tem Notícia boa mesmo As lojas americanas LAME 4 Comunicou uma parceria Com a Mastercard Então no dia 23 As lojas americanas Comunicaram ao mercado E aos seus acionistas Que a AME Digital do Brasil LTDA A Fintech E plataforma de negócios IB2W Companhia Digital Celebrou uma parceria Com a Mastercard do Brasil Soluções e pagamentos O que é a ideia? Eu não vou ficar lendo isso aqui Porque eu achei o jeito Porque eles escrevem Esse aqui é uma porcaria Esse fato relevante Das lojas americanas Eles fecharam a parceria Com a Mastercard Para poder começar A oferecer aquela bandeirinha deles A AME A bandeira não É um sistema de descontos E tal Em todos os estabelecimentos Comerciais Que aceitam hoje O Mastercard Então ele vai passar A ser também Um cartãozinho de crédito Isso é muito bom Porque além dessa carteira digital Agora Que você tem Nessas compras digitais Você pode pegar Um dinheiro de volta Nas compras Você já conhece a AME Se não conhece Vocês vão ter que pesquisar Porque é um negócio Muito interessante Agora você vai poder usar Isso como cartão E passar em lojas físicas Que vai ser muito foda Uma coisa muito legal Então atualmente A AME conta com Mais de 4 milhões De downloads E presença em mais de 800 lojas Da lojas americanas Além dos sites Americanas.com Submarino Shoptime Sou barato Por último Foi informado Que as companhias Entendem que a parceria Celebrada Dos demais Que estão em fase De negociação Possibilitarão A aceleração Do desenvolvimento Da AME Maximizando As suas frentes De negócio Sendo ainda Prematuro Estimar seus efeitos Nos resultados Da empresa Eu acho Que isso aí Vai possibilitar A AME Abrir demais Eu adoro Isso que a lojas americanas Está fazendo De poder Se tornar mais Uma empresa de crédito Também Que é uma tendência Do mercado varejista No Brasil Eu acho Que ela demorou Até fazer isso Achei isso genial Mas Eu ainda acho Que no varejo Tem empresas melhores E com a chegada Da Amazon Dá aquela trancada Então Eu ainda acho Que não é a melhor opção Lojas americanas Eu não tenho carteira E não teria Só por causa disso aí Então a Vale Comunicou Conjunto de iniciativas Para comunidades Infectadas Atualizações Para sentença Então a Vale Vai investir 190 milhões Nos próximos 3 anos Nas recuperações Das merdas Que elas fizeram Eu não vou Dar palco Para isso aqui Eu não vou Dar audiência Para isso aqui Eu não invisto E vale Justamente por causa Dessa palhaçada Que esse descuidado Que ela tem Toda hora Explora uma barragem Tudo mais Eu não gosto disso Eu acho isso absurdo Eu não vou Nem dar Audiência Para isso aqui Então Fato relevante De BBS É 3 Então O Banco do Brasil Seguridade Que eu tenho em carteira Inclusive Anunciou aí Que vai diminuir Vai aumentar o capital social Em 450 milhões Sem emissão De novas ações Por meio da capitalização De reservas Legal Tá bom Dessa forma O capital social Da empresa Será agora 6,096 bilhões E essa proposta De aumentar o capital social Vai vir antes De uma proposta De redução Do capital social Então primeiro Eles vão aumentar ele Na verdade Isso é provavelmente Um ajuste De capital social Então vai para 6,096 bilhões E depois eles vão Reduzir esse capital social Em 2,7 bilhões O que acontece com isso? Quando a empresa Reduz o capital social dela Todo acionista Vai receber por ação Um valor Por quê? Porque ela diminuiu O patrimônio dela Então a gente vai receber Todo mundo que tem Por ação Vai receber R$1,35 Para cada ação Que tem de BBS É 3 Isso não muda nada No mercado Que ela está atuando Só significa Que ela tem um capital social Que ela não está precisando No momento Que está excessivo Que ela vai diminuir Então você vai pegar Esse dinheiro Por ação E para quem é acionista De Banco do Brasil Também é interessante saber Que o Banco do Brasil Como ele é o maior acionista De BBS Seguridade Ele vai receber R$1,8 bilhões A título de restituição Desse capital social Que o BBS É 3 Fez Eu não acho Que isso vai influenciar Em nada A capacidade do banco Acho ótimo Que eles devolvam Meus R$1,35 Para eu poder comprar Mais ações E quem sabe Vai baixar também R$1,35 O valor da ação Provavelmente Eu não entendo muito bem Disso Mas acho que vai Se você gostou do vídeo Então acabou Se inscreve no canal Tchau